Mais uma vez falando sobre qualificação, sobre educação, agora falando sobre os cursos de pós-graduação presenciais em IAD, enfim, é o DC sempre inovando e possibilitando uma série de instrumentos para a educação. Sobre isso nós vamos conversar com a professora, doutora Juliana Pazzini, que é coordenadora dos cursos de pós-graduação. Então, professor, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença no DC Notícias Web, sempre falando sobre coisas boas, sobre desenvolvimento, sobre qualificação. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade, Luciano, de estar aqui novamente, divulgando os nossos cursos, falando sobre educação e sobre aquilo que nós temos para ofertar de melhor, principalmente nesse momento de pandemia. Então, já vamos, já, para mostrar para a população, para os interessados, que gostariam de fazer um curso de pós-graduação, ou presencial, ou em IAD, até porque o presencial vai retornar. Então, que novidades são essas, professora? Com certeza, o presencial retorna com um formato novo, né, no presencial os nossos cursos da educação são pedagogia e letras, né, e nos cursos da graduação em IAD, nós temos três cursos, pedagogia, a graduação em educação especial, que é, né, algo nosso aqui da região, nós não temos outras instituições que, nesse momento na região, ofertam a graduação em educação especial, tem sido uma graduação muito procurada, principalmente para o trabalho com as salas de recursos, escolas de modalidade, inclusive os concursos para cargos técnicos nas instituições federais e estaduais de ensino superior. Temos letras portuguesas e inglês na graduação também EAD na UDC. Então, são esses três cursos que nós temos de graduação hoje, né, a nossa metodologia, ela é diferenciada, temos encontros presenciais no início do semestre, as avaliações são a cada três módulos, dois módulos, nós temos seminários integradores, Luciano, que relacionam toda a questão da teoria, da prática, para que esse aluno sempre se aproxime da sua área de atuação e esteja preparado para a realização das suas atividades no contexto, né, de trabalho onde ele estiver inserido, seja como pedagogo, professor, né, professor da educação especial, entre outras atividades que esses profissionais podem desenvolver. A senhora comentou sobre os seminários, que esse é um dos diferenciais, mas o que a gente pode falar mais de diferenciais com relação aos cursos que a UDC oferece? Nós temos aqui as atividades de tutoria, né, temos materiais também elaborados pelos nossos professores, então são materiais de autoria, videoaulas, nós temos também as atividades agendadas com esses alunos para esclarecimento de dúvidas, né, e dificuldades, nesse momento nós também estamos com oferta de vários cursos, Luciano, na pós-graduação EAD, temos o curso de pós-graduação especialização em educação especial, docência no ensino superior, gestão educacional, educação infantil e alfabetização e letramento. E o interessante desses cursos é que eles envolvem fóruns, atividades práticas, teóricas, nós temos uma infraestrutura, né, também para atender esses alunos, mesmo que o curso CGAD, nós temos a biblioteca, vários laboratórios, a brinquedoteca, projetos de extensão que são realizados com vários segmentos e setores aí da sociedade, né, que, onde esses alunos podem desenvolver as suas atividades. Nos cursos de graduação, a maioria das nossas alunas já iniciam com atividades práticas já no segundo semestre, né, e muitas delas com estágios remunerados. E as pós-graduações EAD, elas têm a duração de um ano, né, principalmente para aquele profissional que, nesse momento, está precisando se atualizar, que precisa, né, melhorar a sua atuação profissional, precisa também da ascensão, né, no plano de carreira, na sua questão do trabalho. O nosso curso tem a duração de um ano. E o que é novo, nesse momento, é que todos esses cursos são ofertados no polo de Foz do Iguaçu, Maringá e Medianeira. Nós estamos com um polo novo em Maringá também, Luciano. Então, essas ofertas se estendem aos nossos polos. Eu acho que esse é um momento, bem que a senhora falou, é um momento muito importante e que as pessoas podem aproveitar, principalmente por causa da pandemia, onde muita gente está ficando em casa, se protegendo, enfim, pode aproveitar e fazer um curso de graduação, de pós-graduação, enfim, aproveitar o momento em casa para não perder tempo, ou seja, aproveitar e se qualificar, não é, professora? E se nós pensarmos nos cursos EAD, né, atualmente, o quanto eles têm crescido, né, essa demanda tem crescido muito em função, realmente, dessas questões que envolvem o trabalho e a jornada diária dos profissionais da educação e também de outras áreas. Mas ele permite que o aluno consiga fazer a gestão do seu tempo, organizar, né, o momento melhor para estudar, se é de manhã, se é à noite, né, se é à tarde, de flexibilização do tempo e também os módulos são abertos, a cada 15 dias abre um módulo novo. Então, aquele aluno que já conseguiu, né, autonomamente fazer a gestão do primeiro módulo, já quer iniciar o outro módulo, ele já pode iniciar. Se ele não terminou o primeiro ainda, já abriu o segundo, ele vai organizar esse tempo. Então, o aluno tem, né, nos cursos EAD, ele vai fazendo a autogestão também do seu tempo, tem a flexibilização, ele pode estudar num horário de intervalo, no final de semana, né, naquele horário que, para ele, é melhor e que se adapta melhor, né. E, como eu disse, nós temos todas as assessorias também presenciais, que ele pode agendar com o tutor, com o professor, que podem ser presenciais, mas também podem ser online, né. Nós percebemos que a pandemia, ela permitiu muito esse estreitamento de laços e vínculos, principalmente com os alunos, né, por meio de recursos tecnológicos. Então, o atendimento, ele acontece assim que o aluno tem essa necessidade. Professor, o outro ponto bastante importante, que a gente sempre comenta, e que é um grande diferencial da UDC, é a internacionalização. Quer seja para os cursos de graduação da UDC, quer seja para os cursos de pós-graduação, a internacionalização está sempre inserida. E esse é um outro grande diferencial e referencial, né. E os nossos alunos, independente se o curso é de pós-graduação, de graduação, eles têm módulos, né, com professores de instituições internacionais. Nós tivemos várias ofertas com professores, né, de Harvard e de outras instituições que estiveram presentes, né, seja com atividades à distância, por meio de alguns módulos, palestras, e também presencialmente. Então, os nossos alunos participam, né, de atividades onde eles conseguem também dialogar com esses profissionais, para quem não domina a outra língua, né, porque às vezes vai dizer, não, eu não domino o inglês. Mas nós temos os nossos intérpretes e todo um aparato que a UDC oferece para que esse aluno seja bem atendido e consiga se comunicar e aproveitar o máximo essas atividades, principalmente de internacionalização. e esses módulos são inseridos também nesse histórico do aluno, né, esses módulos internacionais, o que é um diferencial muito grande para, né, o mercado de trabalho hoje. Outro ponto importante também, professor, é a fonte de pesquisa, né, ou seja, além da biblioteca física presencial, existe a biblioteca online, que também é uma grande fonte onde os alunos podem consultar os livros, enfim, autores, e que está disponível para os alunos. Isso, nós trabalhamos com diferentes bases de dados, bancos de dados, mas nós temos uma biblioteca particular, né, uma biblioteca virtual, vinculada à plataforma Moodle, que esses alunos, após inscritos no curso, eles terão acesso, e nós temos milhares de livros das diferentes temáticas, né, dos mais atuais também, e vale ressaltar, né, porque nós temos livros muito atuais, e que esse aluno pode acessar do celular, do tablet, do, né, do próprio computador, do notebook, para que ele possa estudar a qualquer momento. E o interessante das bibliotecas virtuais hoje, é que, como no caso da nossa, nós temos vários recursos lá, que o aluno pode marcar o trecho, o trecho onde ele parou, escrever comentários, lembretes de estudo, então, ela se torna também um fator aí, né, um recurso de personalização desse ensino, onde o aluno vai também se organizando por meio desse recurso, que é a biblioteca virtual. Professora, quem se interessar, ou quem já está se interessando, depois desse nosso bate-papo, em realizar um curso de pós-graduação, ou de graduação pela UDC, como é que pode proceder, professora? Pode ligar na instituição, pode procurar a professora Claudine Mery Chagas de Zierva, que é também a coordenadora dos cursos de graduação, de cursos de pós-graduação em AD, pode me procurar na UDC também, lá na UDC Empresarial, pode ligar no 3523-6900, encaminhar um e-mail para nós, ou entrar no próprio site da UDC, fale com o coordenador, se inscrever, pedir informações referentes aos cursos, no próprio site da UDC tem o link relacionado ao curso, clicou no curso que te interessa, pode solicitar as informações, lá você vai deixar um cadastro, o seu telefone, o seu e-mail, e logo nós entramos em contato também, para esclarecer as dúvidas, e conseguirmos aí atender o melhor possível os nossos alunos. Professora doutora Juliana Pazzini, foi um prazer mais uma vez conversar com a senhora, sempre falando de coisas boas, isso que é mais importante nesse momento, desejar aí um ano de 2021 de muito sucesso, muito mais do que foi esse ano, professora. Para todos nós, Luciana, então um ótimo ano para todos, sim, foi um ano cheio de desafios, e por isso é interessante a gente olhar, quais são as possibilidades aí que possam nos ajudar a superar os novos desafios, investir num curso de formação, seja na segunda graduação, ou num curso de especialização, pode ser sim uma ótima escolha. Então, um ótimo ano, feliz 2021, e muito sucesso!